Oi galera, olha nós mais um vídeo aí agora de baliza, aluno Charles fazendo baliza já buscando aqui o primeiro ponto da porta traseira em cima deste terceiro cone então sempre o terceiro cone vai ser contado de lá, então pra cá então primeiro, primeiro, segundo, terceiro em cima da primeira marcação lá no retrovisor do lado do motorista, ele vai achar metade também deste terceiro cone então a mesma referência, primeiro, segundo, terceiro cone assim que ele acha metade, ele vai achar o terceiro ponto que é a marcação que tem na porta da frente geralmente também, mesmo pegado, sempre também o terceiro cone já entrando dentro da baliza, ele tem uma referência também aqui no limpador pegando o primeiro cone, ele vai trabalhar a direção toda pra direita vai engatar a primeira marcha e vai trabalhar aqui agora o alinhamento do veículo feito o alinhamento, ele vai devolver duas voltas e aí o examinador vai dar o comando pra ele sair deu o comando de saída ele vai trabalhar a direção toda pra direita vai trabalhar a seta de saída ele vai achar novamente a mesma referência que está no limpador em cima deste primeiro cone aqui aí assim que ele acha, direção toda saindo pra esquerda pronto, é só fazer a saída completa do carro e é isso aí essa é a primeira etapa feita no dia do exame super tranquilo, bem fácil, nada tão complicado eu vou fazer o próximo sony eu vou fazer o terceiro até a vez